Mano, eu não consigo dar um soco sequer, cara. Que isso, velho? Meu amigo do céu. Calma lá também, que também não é assim, né? Mano, calma lá, cara. Calma lá, mano. Mano, eu não consigo fazer... Eu tenho defesa? Eu não tenho defesa. Eu não sei qual que é o botão de defesa. Mano, mano, eu vou perder pro primeiro inimigo que eu tô enfrentando no jogo, tá ligado? Que isso, mano. Calma lá, cara. Antes de começar esse vídeo, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. A gente tem um servidor no Discord, onde todos vocês podem entrar. Lá poderão interagir comigo, fazer novas amizades, participar de vários eventos valendo Robux. E também participar de vídeos aqui do canal. E mais uma coisa, a gente também tem um grupo no Roblox. Onde temos a nossa lojinha com diversos skins de vários animes. Pra vocês ficarem naquele estilo, meu parceiro. Então, mano, tá esperando o quê? Já corre pra dar uma conferida nisso tudo, que eu sei que vocês vão gostar. Inclusive, já deixa o like e se inscreve no canal. Enfim, é isso. Fiquem com o vídeo. Olá, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, meus amigos, estamos aqui, meu parceiro. No Hollywood 3, basicamente, mano. Esse joguinho aqui, que é de nada mais e nada menos, meus amigos. Que de Nanatsu no Taizai. Ou melhor, os 7 pecados capitais, tá ligado, cara? Esse jogo, meus amigos, pelo que eu entendi, está em sua fase de teste, tá ligado? Então, quem quiser estar testando, mano, o link do jogo vai estar basicamente aí no comentário fixado, tá ligado, cara? E, mano, me parece ser um jogo muito, mas muito bem feito. Então, hoje a gente está aqui pra testar basicamente esse jogo, mano. Então, antes de mais nada, meu parceiro, já sabe, né, mano? Deixa o likezão, se inscreve no canal. Tamo de ter nóis. Agora sim, bora que bora, mano. Seguinte, eu vou clicar aqui em customizar, tá ligado? Porque, basicamente, meus amigos, eu não sei como que é o meu personagem, tá ligado? Provavelmente... Ó, ok, até que o personagemzinho está bonitinho. Eu poderia ir dessa forma, mas não, não quero não, cara. Vamos vir aqui... Ah, tá, tem como roletar poderes. Interessante. A gente é humano aqui e está com paradinho de Heist, tá ligado, cara? Interessante, meus amigos. Inclusive, eu estou achando que eu já joguei esse jogo, mano. Sei não, cara. Sei não, hein, mano. Acho que não, acho que não. Enfim, vamos vir aqui, meus amigos. E vamos tentar roletar um poder aqui, talvez, cara? Spin? Ou eu não tenho Spin? Eu acho que eu não tenho Spin, provavelmente, tá ligado? De qualquer forma, vamos clicar aqui no E. E o que interessa aqui pra gente é as roupas, tá ligado? Vamos voltar aqui, mano. Shirt. Eu quero uma roupinha mais diferente, tá ligado? Como é que eu troco aqui? Ou não dá pra trocar? Será que esse daqui é o meu personagem? Tipo, acabou? Não, dá pra trocar aqui algumas coisas. Esse cabelinho aqui... Até que está bonitinho, tá ligado? É só a gente vir aqui, ó. Colocar um cabelo preto. E perfeito, mano. Ninho demais. Vamos dar uma olhadinha aqui agora. O que é isso aqui, mano? Andei. Ah, então a gente vai passando aqui, cara. Interessante. No A e no D? Ah, tá ok. Essa facininha daqui, mano... É, enfim, mano. Eu vou botar um personagemzinho daqui e eu já estou de volta com vocês. E beleza, meus amigos. Personalizinho está montado. Eu vou desse jeitinho aqui, tá ligado? Com esse bagulho parece uma armadura, mano. Perfeito. Vamos dar uma olhadinha aqui agora. Nos spins, aparentemente eu tenho uma race spin. Então dá pra gente vir aqui e roletar pra ver o que a gente ganha, tá ligado? A gente é humano, mano. Então qualquer coisa melhor que um humano aqui, eu acho que vai ser mais vantajoso aqui pra gente, talvez. E eu vou pegar um humano de novo, cara. É, é o destino, meus amigos. É o destino sermos humanos. Então, ok. Eu vou ser humano então, né, mano? A questão é, meus amigos. Como que eu saio agora desse menuzinho, tá ligado? Intergame. Oh, que, meus amigos? Interessante, mano. Vamos ver aqui agora como que funciona esse jogo, tá ligado? Inclusive, vamos ver, mano. Isso não está travando, né, cara? Porque o jogo me parece muito bem feito. Então, provavelmente, deva ser pesado, né, cara? Vamos ver aqui se eles otimizaram certinho o jogo. Isso está bonito pra jogar, mano. Oh, SDS Holy Wire. Ok. Daí a gente vem aqui dar um start game. Mano, eu vou a qualquer lugar aqui, tipo, pro oeste das fadas, tá ligado? Uma olhadinha aqui. Aparentemente, meus amigos. Ah, tá. Eu dou soco aqui, mano. Interessante, cara. Deixa eu ver. Duas vezes no W a gente corre. E, mano, o jogo é um tanto quanto estranho, meus amigos. O jogo é um tanto quanto estranho. Porque tem simplesmente uma barra preta aqui em cima, tá ligado? Eu não faço ideia do motivo, né, mano? Mas, ok. De qualquer forma, mano. Ah, até que o joguinho está da hora, cara. O joguinho está bonitinho, meus amigos. Deixa eu ver se eu consigo dar, tipo, um double jump, mano. Ou não, cara. Eu sou pisante. Eu não sei o que é isso, mano. Eu acho que é, tipo, a classe que eu sou, né, mano? Eu acho que a gente pegou umas piores, né? Mas, beleza. A gente vem aqui, ó. Open quest board. Clicar aqui. Ok. Isso aqui é a parada de quest board. Daí eu venho aqui, tipo, seleciono... Sei lá, isso aqui. Hum... Active. Ok. A gente vem aqui. E ativa, meus amigos, a questzinha, tá ligado? Daí que a quest ativa, a gente consegue estar, basicamente, né, indo fazer a quest, cara. Derrote 20 fadas, basicamente, aqui, tá ligado, cara? Beleza, mano. A gente tem aqui um tempo pra poder fazer a quest, cara. Uma hora, tá ligado? Só pra vocês verem, mano. Tem um bagulho aqui. Deva ser, meus amigos. Bem complicado, cara. E, mano, já tem uma fada correndo aqui atrás de mim. Minha vida tá complicada, tá ligado? Minha vida tá complicada. Calma lá, mano. Ah, tá. Parece que eu tô numa zona de perigo. E que se eu quitar, eu tenho chances de perder níveis. Então, mano, quando vocês estiverem lutando aí com alguém, tá ligado? No combate. Não o que tem do jogo, meus amigos. Porque, basicamente, vocês têm chance aí de tá perdendo alguns niveizinhos, tá ligado? Acho que, provavelmente, vai ser pelo fato, meus amigos, de que, basicamente, o jogo ainda tá aqui, meio que pra teste, tá ligado? Mano, eu não consigo dar um soco sequer, cara. Que isso, velho? Meu amigo do céu. Calma lá também, que também não é assim, né? Mano, calma lá, cara. Calma lá, mano. Mano, eu não consigo fazer... Eu tenho defesa? Eu não tenho defesa. Eu não sei qual que é o botão de defesa. Mano. Mano, eu vou perder o primeiro inimigo que eu tô enfrentando no jogo, tá ligado? Que isso, mano. Calma lá, cara. Vamos clicar em todos os botões aqui, pra ver se a gente tem alguma coisa aqui. Ela não morre, não, mano. Pelo amor de Deus. Meu soco também só tira dois de dano, tá ligado? Meu parceiro, acho que eu só tenho dois de vida aqui. Perfeito, mano. Derrotamos uma. Mas não contou, cara. Ou contou? Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Finalizar? Não, cara. Não é. Não tá aparecendo nada não, meus amigos. Enfim. Nesse cliquezinho por aqui, cara, pra descobrir o que é isso, né, mano? Clicando aqui... Mano, eu não sei como o meu personagem tá olhando pra baixo, tá ligado? Não faço a menor ideia. Ah, tá. Ele segue aqui, mano. O meu mouse, meus amigos. Da hora, cara. Basicamente, ele segue aqui o meu mouse, mano. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que funcionam as coisas, né? Perfeito, mas não consigo clicar em nada por aqui. Ó, controles. Eu consigo mexer aqui nos controles, aparentemente, tá ligado? Pra correr, mano? Ah, W, A, S, D. Ah, tá. Pra correr é só apertar aqui duas vezes, tá ligado? Eu consigo configurar isso, mano? Ou não? Não, acho que isso daqui é só pra gente ver. Vamos dar uma olhadinha aqui. Não, é realmente pra... Ah, não, não, não. Acho que era. É, meus amigos. É basicamente só pra gente ver, né, mano? Ah, já me daria pra trocar aqui, cara. Vamos dar uma olhadinha aqui. B, Awakening, Equipe Wellpon. Eu nem tenho um Wellpon, mano. Pelo amor de Deus, tá ligado? C faz alguma coisa. Eu não sei o que faz, não. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Execute. Ah, a gente tem que executar, provavelmente, mano. Tem que finalizar, tá ligado? É no K, eu acho. É no K, mano. Meu amigo do céu. É, perdemos um questzinho ali de graça, né? Não tem problema, não. Vamos clicar aqui de novo. Friend Follow. Isso daqui é basicamente pra gente seguir nossos amigos, tá ligado? Basicamente, se algum amigo seu estiver jogando o jogo aí, mano, você consegue estar meio que seguindo ele. Então tá ok, então, meus amigos. Vou até ter minha tela aqui, mano, por algum motivo, cara. Aqui temos aqui o Shoppingzinho. Provavelmente, deve ter aqui várias paradas por Robux. Realmente, várias paradas aqui por Robux, tá ligado, cara? Basicamente, XP que vende por aqui. Inclusive, meu jogo bugou realmente todo, mano. Eu vou ter que relogar, cara. Isso daqui, isso deve ao fato que... É, nosso PCzinho aqui tá meio sofrido, né, mano? Mas beleza. Deixa eu dar uma olhada no link de report aqui. Ah, tá. De report essa paradinha aqui, a gente pode esconder, cara. Beleza. Eu vou relogar aqui rapidão, meus amigos. Eu já tô de volta com vocês, mano. É, pra falar real, por algum motivo, eu nem precisei relogar, mano. Eu só dei F11 aqui na parada. Beleza. Temos aqui até um botão. O que é isso aqui? Ahn... Ó, o que aí? Mano, bagulho de pausa? Mano, como assim que eu não tô entendendo, tá ligado? Se eu clicar, a gente pausa o jogo? Será? Não, mas não faria sentido, né, cara? A gente pausa um jogo sempre que eu joguei online, tá ligado? Mano, bem estranho, bem estranho. Mas beleza, então. Aparentemente, tem que finalizar, então. Então, meus amigos, vamos dar outra safada aqui que ela só tá com nova de vida. A não ser que a gente perca, né, mano? Nossa, mano, tá complicado até a nossa situação, cara. Isso aqui. Mano, calma lá também, né? Calma lá também, né? Ô, na moral, mano. É, tá complicado que eu não sou a vida, mano. Tô lá pra vocês. Derrotamos. Derrotamos. Derrotamos, meus amigos. Não, derrotamos não, cara. Ué, como é que ela... Ela tá com 1 de vida, mano. Ela tá com 1 de vida, mano. O carinha vai chegar e vai derrotar, não vai? Nossa senhora, apareceu outra, mano. Aí é meu troll, né? Vou tentar derrotar aqui, então. Ó, já tô aprendendo aqui mais ou menos o combate, meu parceiro. Esse bagulho aqui é insano. Só tô tirando 1 de damage, né? Por incrível que pareça. Eu achei que eu tava tirando pelo menos uns 2. Às vezes eu tiro 3, mano. Acho que eu tô aprendendo, hein, meus amigos? Aí a gente tem que bater aqui, ó. E ao mesmo tempo, mano, que a gente vai dando soco, a gente se movimenta. Pra executar, a gente vem aqui e clica aqui, tá ligado? Ou não? Não, cara. Eu não sei como é que a gente faz pra executar, não, mano. Sinceramente. Tipo, o quê, mano? Ó, o K não tá indo, meus amigos. O Q é o dash, tá ligado? Então não seria o quê, mano? É, eu não faço a menor ideia, cara. Ela levantou, mano. Ah, eu acho que elas levantam, tá ligado? Mano, eu não sei como que a gente finaliza, cara. Realmente, eu faço a menor ideia, mano. Mano, beleza. Eu não sei finalizar. Mas me finalizaram, tá ligado? Beleza, meus amigos. Mano, eu realmente não sei finalizar nesse jogo, cara. E tá bugando, mano. Tá bugando bastante aqui até, mano. É, falar pra vocês que o jogo tá leve. Porém, tá com uns bugs, né, mano? Tipo assim, não é do jogo em si. É do meu PC. Porém, meus amigos, geralmente quando dá esses bugs no PC, significa que o jogo tá pesado, tá ligado, cara? Então, mano, quem tiver um bagulho aí um pouco parecido com o meu, provavelmente vai ter esses mesmos problemas, tá ligado? Não esse problema exatamente, porque esse problema daqui é de outra coisinha, tá ligado? Mas provavelmente vocês vão sentir aí meio que um lag pequeno, tá ligado? Mas beleza. Clicando aqui no M, a gente tem aqui basicamente o nosso inventário. Interessante. Tem até um pouquinho aqui, mano. Cara, por que eu tenho um pouco, mano? A gente tá com três stat points, mano. E tamo com zero de dinheiro. Vou colocar aqui stat points em coisa aqui. Esse daqui serve pra quê? Não faço a menor ideia, mas ok. A gente vem aqui, coloca os stat points. E ok, mano. Ah, tá. Aqui não só fica o inventário. Temos aqui também skills, meus amigos. Acho que a gente tem aqui alguns skills que a gente pode estar utilizando, né, cara? Essas duas skills aqui. Ou não? Mano, na teoria era pra gente poder usar, né? Não, mas não tá vindo pra cá, não. Será que é pra clicar e fazer o quê? Dois cliques? Não, faço a menor ideia. Pra colocar aqui. Ou é pra colocar aqui. Mano, não tá indo por algum motivo. Mas beleza, temos aqui também as nossas espadinhas, né? Que infelizmente a gente... Mano, tem um graveto. Dá pra utilizar? Eu não sei como é que a gente... Ih, pô, velho. Sinceramente, eu realmente não sei. Ah, acho que a gente joga pra cá, né? É isso mesmo, mano. Da hora, cara. A gente joga pra ali, então. Então, provavelmente... Mano, a gente joga esse daqui pra cá, será? Não, cara. Mas tipo, se eu pegar e jogar pra cá? Não, acho que eu tenho que tirar esse, talvez, né? Não sei onde é que foi parar o bagulho. Ah, tô preparado aqui. Perfeito. Dá uma olhadinha aqui. Não, acho que eu mando esse pra cá, né? Pô, não. Não, não mando esse pra cá. Cara, eu realmente não sei, meus amigos. Eu tô perdido, tá ligado, mano? Não dá pra colocar nada por aqui. Mas é que a gente equipa. Eu consigo equipar aqui, mano? Hum, tá bem não, cara. E aqui, eu consigo? Deixa eu ver. Não, essa dá pra equipar aqui. E o combate a gente não equipa. Por algum motivo, tá ligado? A gente simplesmente não equipa o combate, mais ou menos. Temos aqui também uma armadura. Só que a gente ainda não tem nenhuma armadura. Eu queria equipar essa parada aqui, mano. Uma pena de fogo muito louca. Ah, tá. Level 30. Ah, entendi. A gente precisa de nível 30 pra poder liberar essa paradinha, mano. Mas enfim, meus amigos. Eu tive que dialogar aqui porque realmente tava bugando, tá ligado? E o que eu fiz foi basicamente, meus amigos. Vim aqui pra Liones, tá ligado? Que é basicamente o reino. E, mano, vou falar pra vocês que o reino tá bonitinho, meus amigos. Eu consigo acessar essas corporações por aqui? Ou não tem como? Não, não tem como. Vamos pegar aqui, então, o galho e equipar pra gente ver como é que a gente usa isso, tá ligado? Inclusive, os poderes a gente tem que pegar nível, tá ligado? Perfeito, mano. O galho... Mano, eu não... Ah, é no E. Perfeito. Não é a gente equipa aqui o galhozinho, tá ligado? Pra poder derrotar aqui basicamente os NPCs, meus amigos. E pra finalizar, é realmente no K, cara. Eu só não sei como que finaliza, tá? Mas eu sei que é no K, né, mano? Ou eu não sei. É, pode ser um dos dois, mano. Tanto K quanto C. Mas eu acho que seria no K, realmente, tá ligado? Porque, pelo que eu entendi, aparentemente os inimigos se levantam, tá ligado? Eu não tenho certeza sobre isso, não. Mas foi o que me apareceu, meus amigos. Enfim, mano. Tá aí o joguinho, tá ligado? A gente basicamente vai pegando quests aqui. E conforme a gente vai completando aqui as quests, a gente vai upando aqui, logicamente, também de nível, meus amigos. E essa daqui é a nossa magia, cara. A nossa magia é magia aqui, basicamente, do gelo, tá ligado, cara? Eu só não entendi, mano. Pra que serve esse botão aqui, tá ligado? A gente aperta e não faz nada, né, mano? Calma lá. Se eu fizer alguma coisa aqui, tipo, clicar aqui, ele vai repetir os movimentos? Não, cara. Eu acho que seria, tipo, dinitesc. Mas, aparentemente, não, meus amigos. Enfim, mano. De qualquer forma, cara. O link do jogo vai estar aí no comentário fixado pra quem quiser estar testando, tá ligado, cara? Igual eu falei, né, mano? Tá rolando uns bugs muito loucos aqui, meu parceiro. Então, mano, se você tiver um PC parecido com o meu, você vai ter uns problemas pra jogar, cara. Mas se você já tiver um baguninha aqui da hora pra jogar, mano, você consegue jogar de boa, tá ligado? Mas, enfim, doutor. Deixa o like, se inscreve no canal, porque eu vou ficando por aqui, meu parceiro. Então, mano, até a próxima. Valeu, falous. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho